Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom E a companhia, a companhia, a guitarra, com uma lisa, se o homem está em mim, está em mim, está em mim. A companhia, a companhia, a companhia, a companhia, o homem está em mim, está em mim. Amém. 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 Amém.